... Obrigado. Obrigado. Bom dia. Está reaberta a sessão. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar a audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater o monitoramento das metas 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11 do Plano Estadual de Educação, Lei nº 23.197, de 2018, que tratam do direito à educação básica pública com qualidade, acesso, universalização, alfabetização infantil, avaliação educacional, ampliação das oportunidades educacionais no regime de tempo integral e educação profissional técnica. Muito bem. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Naila Garcia Morté, diretor da Escola de Contas, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, representando Maurício José Torres Duarte, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Zara Figueiredo Tripodi, doutora em Educação pela USP, professora do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFOP. Rudá Ritch, mestre de Ciência Política, doutora em Ciências Sociais e presidente do Instituto Cultiva. Marcos Antônio Petralha Filho, professor na Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, membro do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais, pela representação do Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos. O Formeja, representando a Annalise de Jesus da Silva, professora da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora do Fórum Estadual Permanente de Educação. E Denise de Paula Romana, diretora da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais e coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores de Educação. Está chegando também aqui, acho que chegou, a Kellen Silva Senra Nunes, também agradecendo a presença, que é assessora da Subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Secretaria de Estado de Educação, representando Júlia Figueiredo Goiatac Santana, que é a secreta. ... a palavra para proferir o parecer. Ok, senhor presidente. O Pérgio de Lianás, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a dar ao município de Bonfinópolis de Minas um imóvel com área de 1.095 metros quadrados, situado na rua Manuel Luiz Brandão, naquele município. No reexame da matéria em segundo turno, reafirmamos nosso entendimento de que a proteção do interesse público coletivo constitui princípio de observância obrigatória. Conforme já manifestado por essa Comissão de Administração Pública, não há dúvidas quanto ao atendimento do interesse público. Assim, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, reiteramos que o projeto está de acordo com os preceitos legais que versam sobre a administração, a matéria atende ao interesse público. Em face do exposto, opinamos pela aprovação da lei 4764-2017, no segundo turno, na forma do vencido, com a emenda número 1 a seguir apresentada. Emenda número 1. Desse ao caput o artigo 1º do vencido, a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar o município de Bonfinópolis, de Minas, o imóvel com área de 1.095 metros quadrados, situado na rua Manuel Luiz Brandão, naquele município, registrado no número 6271 do livro 2.1, 2.i, no cartório de imóvel da comarca de João Pinheiro. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, inserir essa discussão e votação. As senhoras e deputadas e senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Planeira de Lei nº 2.211, de 2020, segundo turno, dispõe sobre envio de informações à Secretaria de Estado e Fazenda sobre a realização de concursos públicos pelos órgãos e pelas entidades de administração pública direta ou indireta do Estado. De autoria, deputado Bartô, relator, deputado Duarte Vixeira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Antes de mais nada, senhor presidente, eu queria cumprimentar o autor, deputado Bartô, pela brilhante iniciativa, que contribui muito com o interesse público, com toda certeza. Parabéns, senhor deputado. De autoria do deputado Bartô, a proposição epícola dispõe sobre o incentivo de informações à Secretaria da Fazenda sobre a realização de concursos públicos pelos órgãos e pelas entidades da administração pública direta ou indireta no Estado. O projeto em análise, com antecedência a menos de 60 dias da data de publicação digital do concurso público para o provimento de cargo ou emprego público, as seguintes informações. Disponibilidade orçamentária e financeiro para admissão de pessoal e estimativa desse tipo de impacto no exercício em que o concurso entra em vigor e nos dois subsequentes. E alinhamento dessa admissão com o aumento da eficiência, eficácia e efetividade da prestação de serviços e da execução de políticas públicas. Durante a apreciação da matéria no primeiro turno, o plenário aprovou o projeto na forma do substituto número 1, apresentado pela CCJ no reexame da matéria no segundo turno, ratificamos nosso entendimento de que a medida constante no projeto de lei é meritória e oportuna, estando a proposição em consonância com os princípios constitucionais da publicidade, transparência, eficiência e moralidade. Porém, presidente, verificamos agora a necessidade de realizar pequenos ajustes na redação, razão pela qual apresentamos o substituto número 1 ao final do parecer. Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Rádio de Lei nº 2.211, de 2020, em segundo turno, na forma do substituto número 1, vencido em primeiro turno, a seguir redigido. Obrigado, deputado Arte Vichir. Pela ordem, presidente. Tenho a excelência a palavra pela ordem. Bom dia. O senhor pode suspender os trabalhos por alguns minutos? Sim. Com sentimento? A sessão está suspensa. Como se encontra? O parecer foi aprovado. Projeto de Lei nº 3.042, de 2021, segundo turno, dispõe sobre o uso da assinatura eletrônica e outras providências no âmbito do Estado. Relator, autor, deputado Raul Belen, relator, ex-presidente. De autoria, deputado Raul Belen, proposição epícrafo, dispõe sobre o uso de assinatura eletrônica e outras providências no âmbito do Estado. Aprovado o primeiro turno, na forma do substituto número 2, retorna agora o projeto a esta comissão para receber o parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 102, inciso 12, combinado com o artigo 189, do legimento interno. Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte desse parecer. O projeto de lei análise expõe síntese sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com esses entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e físicas, praticadas com a administração pública, direta e indireta, autarquias, fundações e entidades de direito privado sobre o controle direto e indireto do Estado. Durante a apreciação da matéria no primeiro turno, o plenário aprovou o projeto na forma do substituto número 2 apresentado por esta comissão. No resumo da matéria no segundo turno, ratificamos o nosso entendimento de que a medida constante da proposição é meritória e oportuna, na medida em que garante ao cidadão maior transparência e agilidade em suas relações com o Estado. Reiteramos que a certificação digital, além de conferir maior segurança ao usuário da internet, que usufrui de serviços diversos, é um importante passo rumo à desmaterialização de processos antes realizados somente em papel, o que atende ao interesse público, além de ir ao encontro do princípio da eficiência administrativa. Entretanto, com o intuito apenas de aprimorar a proposição, apresentamos o substituto número 1 ao vencido. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.042.2021, no segundo turno, na forma do substituto número 1 ao vencido em primeiro turno, a seguir apresentado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, insere essa discussão e votação. As senhoras deputadas, senhores deputados, que eu aprovo o mesmo com cinco anos. Parabéns, senhoras e senhores. Aprovado. Hein? Projeto de lei 3.137.2021, segundo turno. Altera a lei 23.801, de 21 de maio de 2021, que institui o plano de regularização, incentivo para retomar as atividades econômicas do Estado de Minas Gerais, recomeço na minha e da outra providência. Como projeto de minha autoria, eu passo a presença dos trabalhos, deputado Duarte Bechir, vice-presidente dessa comissão. Projeto de lei 3.137.2021, que altera a lei 23.801, de 21 de maio de 2021, que institui o plano de regularização, incentivo para retomar as atividades econômicas do Estado de Minas Gerais. Recomeça a minha e da outra providência. Em discussão, não há oradores inscritos. Presidente, suspende os minutos. Pois não, estão suspensos os nossos trabalhos. Trabalhos, essa palavra ao relator, o deputado Roberto Andrade, para que possa fazer a leitura do seu parecer. O projeto de lei análise tem por objetivo inserir o dispositivo da lei 23.801, de 21 de maio de 2021, para estipular que, por meio, por um período superior a 60 dias, estiver pendente pela Secretaria de Estado a fazenda avaliação dos bens de direitos transmitidos em causa-morte ou doação e constante declaração de bens de direitos, DBD, que alude o artigo 17 da lei 14.941.2003, serão considerados como base de cálculo e imposto sobre transmissão causa-morte, TCD, os valores declarados pelo sujeito passivo desde que atendido o disposto do artigo 6º da referida lei. Durante a apreciação da matéria, em primeiro turno, o Pernel aprovou o projeto de forma substitutiva número 1 apresentado a essa comissão. O referido substitutivo foi proposto de forma de deixar claro o texto da lei que poderá a Fazenda Pública e Estadual promover lançamento de ofício suplementar a casa, seja por área de diferença do imposto e recolher, observando o prazo decadacional de acordo com os artigos 142 e 149 do Código Tributário. Por fim, apresentamos, no final desse parecer, a emenda que tem como objetivo da Lei nº 6.763 e consolidar a legislação tributária autorizando o valor da unidade fiscal do Estado de Minas Gerais do Fing para o exercício fiscal de 2022. E segundo aviso, o artigo 10 da Lei nº 14.937, de 2003, se expõe sobre imposto e dá outras providências. Conclusão. Em fase do exposto, a opinião pela aprovação do projeto 3.137, de 2021, de segundo turno, com as emendas 1 e 2, convencido, o primeiro turno a seguir e redigir. Em discussão, o projeto de lei 3.137, de 2021, de autoria do deputado 10 da Lei nº 14.937, de 2021, no seu segundo turno, e, no mesmo instante, devolvo a presença de trabalho ao deputado João Magalhães. Pela ordem, presidente. Tem vossa excelência a palavra pela ordem. Presidente, eu queria fazer um apelo, nós estamos aqui com deputados que exercem liderança, que são base do governo do Estado. Chegou na última sexta-feira algo muito grave. Eu recebi pelo WhatsApp o trecho de uma entrevista do governador Romeu Zema, onde ele, questionado pelo repórter, sobre se ele concordava com o fato das professoras gastarem do seu salário para custearem as despesas do trabalho remoto, o governador Romeu Zema afirmou que as professoras receberam uma ajuda de custo para pagar a conta de telefone. Eu escutei o áudio três ou quatro vezes. porque eu não acreditei que o governador do Estado, não era um secretário, não era alguém que defende o governo, eu não acreditei que o governador do Estado estava numa entrevista de ampla repercussão, dando uma informação errada à população. Então, eu gostaria muito que o governo do Estado, o governador, não é o governo, foi o governador, esclarecesse essa ajuda de custo. porque ele transmite à população uma informação errada. Ele falou mentira. As professoras não receberam um centavo de ajuda de custo. Eu tenho, eu, só eu, tenho dois projetos nessa casa. Um pedindo auxílio financeiro para exatamente o trabalho remoto. O segundo é autorizando o governo do Estado a utilizar recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino para ajuda de custo. Esse projeto, inclusive, eu o vi de outro Estado e trouxe para Minas Gerais. Então, é muito grave quando, ao responder uma crítica, o governador mente em relação a algo que foi tão difícil para as professoras que foi comprar computador, comprar telefone celular, comprar pacote de dados para ter dezenas de grupos de WhatsApp. Enfim, foi muito desrespeitoso. E eu não acho que a gente deva normalizar o desrespeito a qualquer profissional que presta serviço ao Estado. Isso foi na semana passada, ficou por isso mesmo. Ontem, perdão, na segunda, eu e o deputado Rogério Correia protocolamos uma solicitação para que o governador nos informe sobre essa suposta ajuda de custo não pode ser o silêncio como resposta depois da mentira. Porque não houve pagamento de ajuda de custo a nenhuma professora do Estado para custear ou ajudar a custear as despesas que elas tiveram durante o trabalho remoto. Então, é muito importante que a gente respeite todos os profissionais que desempenharam trabalhos importantes durante a pandemia e as professoras merecem uma explicação. um pedido de desculpas, uma retratação, um esclarecimento, porque o governador levou à população uma informação inverídica, ele mentiu para a população. Isso causou extrema indignação na categoria que está há anos com salário congelado, defasado, com problemas no recebimento de férias-prêmio, que até hoje a gente não sabe qual é o critério. As pessoas me perguntam todos os dias qual é o critério. Não sei, porque a gente tem que mendigar informações que deverão ser públicas. Por isso, nós fizemos uma audiência pública aqui na comissão para que os critérios fossem transparentes. Não teve transparência. Mas que, pelo menos, o governo não mentisse, o governador, porque não foi o governo, foi o governador, sobre a situação das professoras que não receberam ajuda de custo para subsidiar despesas em relação ao trabalho remoto. Achei muito grave. Aí é o silêncio como resposta. O governador vai lá, mente, dissemina uma informação falsa, o alcance da fala de um governador é enorme e fica por isso mesmo. Então, no mínimo, respeitar as professoras. Então, eu queria fazer esse apelo para que esse esclarecimento fosse feito. Eu sei que as professoras não receberam. As professoras sabem que não receberam. mas não pode o governador falar daquilo que ele não sabe. Me pareceu uma falta de conhecimento da realidade da educação. Eu perdi o... Era isso, presidente. Eu queria fazer esse apelo. Qual foi... Eu ouvi esse comentário anterior que o governo aumentou o valor do... do... do auxílio do Vale de 47 para 100 reais. é isso? Auxílio o quê? Eu não estou entendendo o... Eu perdi o início. O governador afirmou... Sim. Que, questionado, ele afirmou que ele pagou uma ajuda de custo às professoras para ajudar a pagar o telefone. Ah, entendi, entendi. Ninguém recebeu essa ajuda de custo? Não é verdade a informação? Eu vi alguém comentando no final de semana que o governo aumentou o auxílio de... Não, no contra-cheque da professora... 47 para 100 reais. No contra-cheque da professora não houve uma alteração. A partir de dezembro. No contra-cheque da professora não houve uma alteração. Se ele aumentou o quê, não sei para quem. Para as professoras não foi, presidente. Por isso é o meu apelo para a gente resgatar a verdade dos fatos em relação ao contra-cheque das professoras. Pela ordem, presidente. Tem a vossa excelência a palavra pela ordem. É. Senhor presidente, as palavras da deputada Beatriz Sequeira têm realmente que serem respondidas, porque é uma informação que não seja verdadeira e ela falada várias vezes pode que vire até verdade, mas vinda do nosso governador eu acho que não poderia ser-la e deve receber os devidos esclarecimentos. E eu quero aqui fazer uma... deixar aqui uma mensagem, senhor presidente. Eu estou aqui desde 2009 e o que estão fazendo é... nunca tinha ouvido e nem visto fazer antes o deputado Roberto Andrade. Eu me lembro que no dia da votação do prédio de lei 1155 de autoria do deputado Alencar da Silveira nas suas explanações o deputado Guilherme ele citava cada uma das cidades e dizia deputado Duarte Becher em Campo Belo a passagem pelo Buser será de 30 e da empresa concessionária de 120. Citou todas as cidades e eu estava com vossa excelência, presidente na comissão de administração pública quando ele citou também Manhoaçu e já faz mais de uma semana que está em Campo Belo um veículo circulando e as pessoas me ligando o que o senhor é contra? então eu acho que financiar senhor presidente prover essa situação é no mínimo falta de decoro parlamentar é falta de decoro parlamentar passível passível de uma punição que vai até com a perca do mandato eu entendo dessa forma porque estigar a população com mentira isso é gravíssimo é gravíssimo então aqui na comissão de administração pública na presença de vossa excelência o nosso presidente eu queria ao lado da deputada Beatriz e Roberto que nós façamos uma união para que isso pare porque é mentira o que estão falando concessão ela é vendida a palavra concessão foi vendida as empresas que hoje por exemplo a que dá a prestação de serviço em Campo Belo a aviação Campo Belo ela pagou pela concessão se o governador que é o nosso gerente maior e quer fazer uma concessão a Búzia ele faz dentro da legislação reembolsa os empresários que pagaram pela concessão faz um chamamento um novo chamamento e dá a possibilidade daquelas linhas serem novamente licitadas não está aqui quem falou mas pagar uma uma empresa para ir em Campo Belo como está fazendo em outra cidade se está a nome do deputado e usando de mentira é falta de decordo parlamentar presidente é passivo que a comissão aqui da casa faça uma análise que está acontecendo e puna quem deva punir é um absurdo eu estou me sentindo aqui nessa casa como nunca me senti antes e nós já tivemos embates históricos aqui mas nunca desceram no patamar da sujeira da lama que hoje está descendo esse debate da Búzia aqui na Assembleia eu quero aqui fazer um chamamento aos nossos pares a todos os deputados e deputadas todos que nós façamos uma união não é que eu queira aprovação mas contra esse ato essa ação maldosa maléfica mentirosa sorrateira que está sendo patrocinada pela empresa que tem na casa os seus representantes talvez por ser novato não tenha experiência de que se deva respeitar os seus pares o debate de ideias é franco mas o desrespeito não é permitido o que está acontecendo é desrespeito é mentira e eu não posso concordar vou levar esse debate para o plenário se caso for a comissão de decoro porque patrocinar que seja novato que não entenda mas por não conhecer a lei ele não pode se eximir da sua obrigação ninguém pode chegar no juiz e dizer eu não sabia que isso não podia fazer o fato de ser novato não dá o direito de absorver dos seus devidos pecados dos crimes que cometeu então eu deixo aqui senhor presidente essa nota de repúdio o que estão fazendo para ter o meu voto não tem piora a situação piora o desrespeito e a falta de decoro que está acontecendo eu deixo registrado com vossa excelência que saberá levar adiante essa nossa manifestação obrigado não há matéria a ser apreciada na terceira fase portanto cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a levator da ata encerra os trabalhos a todos um bom dia améns